Oi Sei não? Como não? Como você acredita. Vai lá. Bish! Vamos ver Não deixa chegar perto da bomba não Tá? Tem um carro Tem um carro Tem um carro Não deixa chegar perto da bomba não Tem perto da loja dos meninos Não deixa nem fico Então tem um carro Vamos lá. É a água com a parte eletrica. 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 A água com a parte eletrica.